Queridos, a paz do Senhor! Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, uma oração especial, e sempre estamos aqui neste horário orando por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Por isso, você que necessita de uma oração, você que precisa de um milagre, você precisa estar conosco até o final deste vídeo, porque eu quero orar por você. Através da oração, esta maldição vai cair por terra da tua vida. Através da oração, Deus vai te entregar a vitória. Através do nosso clamor, o impossível vai ser realizado na tua vida. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, irmão. Então, talvez você já até tentou de outras maneiras, com as suas forças, com a sua influência, e não deu certo. Mas Deus vai te entregar a vitória hoje, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Antes de iniciarmos, eu quero pedir algo especial para você. Você deixe o seu like, o seu like é importante, ajuda esse vídeo a chegar mais longe, nos motiva. Você fortalece o nosso canal e faz com que mais pessoas possam ser alcançadas através desta oração. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações, para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui às 6 horas da manhã, com a oração do dia, às 15 horas com esta oração da quebra de maldição, e sempre às 18 horas nós estamos aqui com a oração poderosa, o ato profético do Salmos 91. Então, nos ajude compartilhando também nos seus grupos de WhatsApp, e você pode exercer a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, tá bom? Você pode estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, que estão todas aqui na descrição. Tem também aí o link para o nosso grupo de WhatsApp, e também tem a nossa chave fixa para a campanha das cestas básicas, eu quero pedir a sua ajuda. Você que quer ser um abençoador desta obra, você que quer ser um missionário, uma missionária, missões não se faz somente indo à África, não, missões se faz aqui nos ajudando também, ajudando quem está perto, ajudando aqueles que estão necessitando de um alimento, de uma cesta básica, e eu quero convidar você, eu sei que o Senhor levantou um grande exército de homens e mulheres, missionários, missionárias, para me ajudar nesta obra, e que você continue fazendo a sua oferta. E você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não colaborou, faça a sua oferta. E essa oferta, irmão, é diferente, isso que você planta aqui é uma semente diferente. Uma coisa é você ofertar ou você contribuir em algo que é no mundo. quando você oferta na obra de Deus, quando você oferta no que é do Senhor. Essa oferta é diferente, essa oferta é abençoada. Por quê? Porque automaticamente você vai ser abençoado. A palavra do Senhor diz que é dano que se recebe. É a lei da semeadura, você planta, você vai colher. E eu quero convidar você para me ajudar. Está aqui na tela, músicasgospel40.com, tudo minúsculo. Você é a chave PIX, você vai estar fazendo a sua oferta. Me ajude com o valor de uma cesta básica, você que pode. É R$80,00. Se você tem condições de me ajudar com o valor de uma cesta básica, nos ajude. Pastor, eu não tenho este valor de R$80,00, mas você pode ajudar com R$10,00, com R$20,00, com R$30,00, com R$40,00, com quanto você conseguir aquilo que Deus colocar no seu coração. De uma coisa eu tenho certeza. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Isso eu tenho absoluta certeza. Que essa oferta, essa semente que você está plantando, ela vai crescer, vai dar frutos. E você vai cantar o hino da vitória. Quer ter o seu comércio próspero? Quer ter a sua vida financeira próspera? Faça esse voto com Deus e você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem nos ajudado, a cada um que tem abraçado esta causa. E você que está aí, que pode nos ajudar, nos ajude. Faça a sua oferta e que Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? Vamos orar? Eu quero orar por você, pela sua causa, pelo seu pedido de oração. Independente de qual seja a sua situação, eu creio que através do clamor que vamos fazer aqui, Deus vai te alcançar aí onde você está. E você não vai ser o mesmo após esta oração. Você crê? Então feche os olhos e vamos clamar. Vamos entrar em uma batalha espiritual agora? Porque nós vamos atacar o inferno agora. Nós vamos bombardear o inferno. Nós vamos orar, nós vamos clamar. E esta maldição, esta aflição que está sobre a tua vida vai cair por terra. Você tem fé? Então feche os seus olhos com fé e falamos com o Senhor agora. Querido e amado Deus. Pai, nós já estamos mais uma vez aqui, Pai, neste momento especial, nesta oração, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Senhor meu Deus, por várias maneiras e de várias formas, o inimigo tenta nos atacar, seja contra a nossa família, seja no nosso ministério, seja na nossa saúde, seja na nossa vida financeira, no nosso emocional. Nós somos o tempo inteiro bombardeados no mundo espiritual. Mas o Senhor é um Deus fiel que nos blinda, nos guarda, nos protege, nos fornece as armaduras para que nós possamos vencer esta batalha. Por isso, ó Pai, vai de encontro aos teus servos agora. Senhor meu Deus, eu não sei que luta, que prova esta pessoa está enfrentando, ou em que área da vida dela há uma maldição. Mas eu creio, Senhor, pelo poder que há na oração, pelo poder que há no teu sangue, no teu nome. E a tua palavra diz que o julgo, a carga seria tirada, e o julgo seria despedaçado por causa da unção. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa alcançar esta pessoa, e que através desta unção que estamos sentindo aqui, todo julgo, toda maldição, toda carga, seja arrancada, seja quebrada, seja despedaçada agora, em nome de Jesus, ó Pai. Toca esta pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés, e vai repreendendo todo o mal, toda a seta que foi lançada, toda a palavra de maldição que foi proferida, tudo o que não provém do Senhor cai por terra agora. Senhor meu Deus, todos os planos do inimigo para tentar acabar com esta casa, com esta família, com este casamento, seja quebrado, seja desfeito agora, toda a maldição hereditária, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Senhor meu Deus, se há em nosso meio alguém que está sentindo algum incômodo, alguma dor, toca do alto da cabeça à planta dos pés, e com teu sangue, carmezim, purificador, vai arrancando, vai purificando, vai arrancando toda a enfermidade, Senhor meu Deus, toda a depressão, ansiedade, medo, tudo isso cai por terra agora, e que o Senhor possa entregar a vitória aos teus servos, todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, seja quebrado, seja desfeito agora, blindamente o coração, e que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa renovar, transformar, purificar a mente, o coração, o sangue, arranca, Senhor, todo o mal, e que o Senhor possa entregar a vitória aos teus servos, abre, Senhor, as comportas do céu sobre a vida desta pessoa agora, porque nós cremos que todo o mal caiu por terra, e um tempo novo está chegando para cada um, que está recebendo esta oração, é o que nós te pedimos, é o que nós cremos, em nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você crer no poder da oração e da palavra de Deus, então não perca tempo, já levanta as suas duas mãos e diga assim, eu tomo posse da minha bênção, porque Deus está te entregando vitória nesta tarde, você vai profetizar isso aqui nos comentários, coloca o seu primeiro nome e na frente diga, eu tomo posse da minha bênção, Deus tem vitória reservada para a tua vida, e chegou para você hoje através deste clamor, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos, se você ainda não é inscrito, irmão, se inscreve, e se você ainda não deixou seu like neste vídeo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, nas suas redes sociais, eu conto com a sua ajuda, e se você ainda não fez a sua oferta, faça, nos ajude nessa obra missionária, Deus, ele vai multiplicar sobre a tua vida, tá vendo? A importância de você estar aqui todos os dias, nós oramos por você, e cremos na vitória, e em nome de Jesus, toda maldição caiu por terra da tua vida. Deus abençoe, forte abraço, a paz do Senhor.